Tinha aquela brincadeirinha, você pega uma arminha de brinquedo, na nossa época tinha, você lembra aquelas que da nossa época era inocente, tinha água, lembra? Era de água, mas hoje em dia, gente, essas arminhas ditas de brinquedo, elas são praticamente iguaizinhas às originais, né, que de brinquedo não tem nada. Então é melhor e não incentivar a criançada a brincar com armas, né? A gente tem até a matéria do Marque Figueiredo, né? A gente tem uma reportagem, temos sim, vamos ver. Vamos ver, olha lá, Lucas. Olha os caras, olha os caras. São noites marcadas pelo barulho ensurdecedor de motos potentes em bailes funk. Muitas são roubadas na maior cidade do país e levadas para as comunidades como forma de ostentação do crime organizado. Moradores das comunidades de São Paulo enfrentam um verdadeiro caos diante dos paredões, que ganham potência com o ronco dos motores. Mas o barulho que tira o sono de quem vive nessas regiões não é o único problema. Agora são as arminhas de brinquedo que passaram a atirar o sossego dos moradores. São jovens que se enfrentam em verdadeiras batalhas, com as armas municiadas com bolinhas de gel. Neste vídeo, um dos oponentes é encurralado pelos, digamos, rivais, no porta-mala de um carro. São diversos tiros disparados. Até que o veículo deixa o local. Na brincadeira, o homem ali dentro já estaria abatido. Algumas armas são de cano longo e parecem fuzis, submetralhadoras de verdade. Já há relatos de denúncia de moradores à polícia por acreditarem que estão diante de um confronto real entre criminosos. Uma brincadeira perigosa. Em uma tabacaria no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, a guerra travada com as armas de brinquedo terminou com um homem ferido no olho. A munição de gel foi certeira. A PM precisou ser chamada. E 18 jovens foram encaminhados para a delegacia. Seis são menores de idade. As armas de brinquedo com munição de gel que passaram a fazer parte da rotina das comunidades de São Paulo podem ser adquiridas na 25 de março, um dos principais centros de comércio popular do país. Elas são usadas, ou pelo menos deveriam, em atividade de tiro esportivo e a regulamentação para adquirir o equipamento, como, por exemplo, ser maior de idade. Mas nos bailes funk de São Paulo, há registro de diversos adolescentes se enfrentando durante as madrugadas com as armas municiadas com bolinhas de gel. Neste outro flagrante, um jovem chega a ser atropelado por um carro em meio ao confronto com as arminhas. Aqui, os jovens exibem as arminhas, que parecem fuzis, dentro de um carro e em tom de ostentação. A guerra travada com as armas de brinquedo e municiadas com bolinhas de gel parece agora ser um novo desafio para a polícia, nas madrugadas da maior cidade do país. Tá tomada, Fandini! Tá tomado! Tá tomado! Gente, que absurdo! O rapaz voou, você viu, Bruno? É terrível. É terrível aquela coisa, né? A gente tem essas armas de gel que tem como aquelas armas de tinta, tem os seus espaços ali para você fazer, né? É, mas não na rua, né? Mas não na rua, porque isso traz um terror para quem mora na população que pode confundir uma coisa com a outra também, né? É, e o que a gente falou até, né, Alex, assim, antigamente... Bom, eu tenho 55 anos, estou pelo menos uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, se tinha essa ideia de brincadeira de arminha. Depois a gente viu que muitos bandidos foram pegando essas arminhas ditas de brinquedo e assaltando, porque hoje as armas de brinquedo, elas são como as reais. São idênticas. Então não tem como, né, Alex? Não tem como, claro. Você traz um adulto. E não é uma brincadeira, gente. Hoje a gente já entendeu que estamos num momento bem muito violento, a arma representa crime, esse menino podia ter morrido por causa da atitude do motorista que, obviamente, Kátia, achou o quê? Vou ser assaltado, deixa eu acelerar, que também não deve, mas como é que você justifica também uma reação? Você vê um alguém armado na sua frente, você não sabe o que fazer hoje em dia. Não, e não é nenhum alguém, são vários alguém. Vários, muito. E tinham várias pessoas ali, quase.